Desconto, os maiores prazos e claro, o melhor atendimento. Sergípico a São Paulo, você vai encontrar o Anderson aqui em Londrina. Tem loja também em Apucarana, em Arapongas, em Cornelio e em Canberra. Será lê? Aqui o menor preço sempre! Com certeza. Perguntinha pra você que é atleta, no frio geralmente você engorda ou emagrece? Ah, você engorda, né? Porque come um pouquinho mais, né? Engorda, né? É. É bom que é desculpa pra gente. Mas e você? Você engorda ou emagrece? Manda um vídeo pra mim. Eu queria que você me dissesse o que é que aconteceu com você nesse friozinho agora. Você engordou ou emagreceu? Bota pra mim alguns vídeos que chegaram, tô esperando o seu, no 99121-0893. Frio a gente engorda, porque a gente come mais. E no calor a gente tem menos apetite. E eu assisto você todo dia. Eu moro aqui no Cristal 1. Então, Juliana, eu moro aqui na Varta. Eu me chamo Poliane. Nesse frio eu vejo que eu tô engordando mais, porque a gente fica com mais fome, né? É, então. Tá todo mundo dizendo que engorda. É que eu falei, eu tô aqui assim, ó. Me engordei, mas também me emagreci. Ali, você engordou ou emagreceu? Ah, você não se pesa. Ótimo! Aí você nunca vai saber se engordou ou emagreceu. Boa! Erlei, que tá todo feliz da vida, gente. É, o Erlei vai tomar a vacina dele hoje, né? Você tá com bastante, Erlei? Você é o bichão mesmo, hein, do... 57. 57. Vai tomar a vacina hoje. Chegou a idade dele. Tá feliz da vida aqui, né, gente? Bom demais saber que o integrante da nossa equipe vai tomar a vacina. Você engordou ou emagreceu? Mantenho. Mantenho? Tá, mantém. Mas você vai na balança. Vou, 73. 73, tá pesando? Ó, tá bem 70. Nossa, quanto tempo que eu vou pesar 73. Presuntinho, meu diretor de TV. Você engordou ou emagreceu nesse frio? Engordou muito? 4 quilos. É porque é verdade, a gente come mais, né, gente? Daqui a pouquinho tem reportagem especial e eu quero que você mande o seu vídeo pra mim dizendo se emagreceu ou engordou neste frio 1h24. Já que eu falei da pandemia, vamos atualizar os dados? De Londrina, são 1.599 mortes, 63.045 casos confirmados. Albert, por favor, confirma pra mim quantas mortes a gente teve aí nesse último levantamento divulgado pela Prefeitura. 9 novas mortes. Situação dos hospitais, ó, enfermaria dos 196 leitos, 161 ocupados, 82% do total nas UTIs. Isso aqui tá superado facilmente porque isso são dados de ontem à noite, já tá tudo cheio de novo, 146, 143 ocupadas. A gente tem aí mais de 50 pessoas esperando vagas em UTIs, tá? Só que eu tenho uma boa notícia, daquelas que muita gente tá esperando receber há um tempão, tá? O governo do Paraná divulgou hoje o calendário oficial de vacinação pra população geral do Estado. Atenção, a Laís Cardoso vai trazer as informações pra gente agora. Põe a tela pra mim aqui, por favor. Laís, vai ter data certa já pra cada idade? Põe pra mim aqui, por favor, a tela, presuntinho. 1h25. O que é que você já sabe disso, Laís? Pois é, Juliana, aquela notícia que todo mundo queria dar, né? Então, como você disse, acaba de ser divulgado aí esse calendário nesta quarta-feira. E segundo o levantamento do governo do Estado, pelo menos 3 milhões e 800 mil paranaenses vão ser vacinados, por conta disso, até o dia 30 de setembro. Também a gente leva em consideração o cronograma federal, né? Que a expectativa é de vacinar mais de 8 milhões e 700 mil paranaenses. Agora, o que todo mundo deve estar pensando é como foi possível, né? Abrir esse novo calendário pra população acima de 18 anos. Foi justamente a chegada de novas doses da vacina. A gente lembra que quando as primeiras doses chegaram aqui em Londrina, o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto, ele falou que já havia uma estrutura pra essa vacinação, mas o que faltava, de fato, era a vacina. Então, agora, né, durante essa pandemia, tanto sofrimento, né, Juliana? Uma ótima notícia pra, pelo menos, começar a apaziguar aí toda essa situação, não só no Paraná, em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Com certeza, Laís, com certeza. Bota de novo aqui o calendário, presuntinho. Ó, vamos dar uma olhada aí, porque de verdade, eu me animei agora. Que hora que chegou isso, Albert? Agora há pouco? Olha isso aqui, gente. Fecha aqui, Erley. Junho, mês que a gente tá. Eu vou ser vacinado esse mês? É isso mesmo? Olha aqui. De 59 até 40 anos, em junho. Ah, e vem até aqui dia 18, né, tá certo? Até dia 18 de julho. Ô, gente, seria um baita apresentão, é porque eu faço aniversário aqui dia 20 de julho. Quer dizer, imagina, até o meu aniversário, eu consegui tomar a primeira dose da vacina? Isso é informação que chegou do governo do Paraná. Então, temos vacinação, pra quem tem de 59 a 40 anos, até o dia 18 de julho. Aí tá aqui, ó, de 39 a 30 anos. Do dia 19 de julho até o dia 22 de agosto. Pra quem tem de 29 a 20. De 23 de agosto até 19 de setembro. E pra quem tem de 19 a 18, 19 e 18 anos, de 20 de setembro a 30 de setembro. Esse é um calendário, então, que leva em conta aquilo que o governador do estado, Ratinho Júlio, disse anteontem. Que a gente vai ter a vacinação de todos os paranaenses acima de 18 anos até o final do mês de setembro. Faz assim, tá cheio de gente em casa querendo compartilhar essa imagem nas redes sociais. Presuntinho, enche a tela. Anny, por favor, tira o GC pra gente aí. Tira uma foto agora da tela aí, do nosso balanço. Você, meu amigo, você, minha amiga. Posta nas tuas redes sociais. Compartilha nos grupos WhatsApp. Essa informação acabou de chegar. A gente faz questão de trazer pra você, porque, ó, mexe com a vida da gente. Mexe com a vida de todo mundo. Eu confesso que a gente entra aqui pro programa e não consegue ficar o tempo todo de olho nas notícias, mas tem uma equipe inteira de produção aqui que fica de olho pra trazer isso pra gente. Chegou agora a informação. Vamos lá, Pâmela, você tem quantos anos? Não, de verdade, Pâmela. 47. No caso da Pâmela, ó, mostra aqui. A Pâmela seria vacinada aqui, então, com 47 anos, ó, de 59 a 40, do dia 4 de junho, já começou esse prazo, né? Até o dia 18 de julho. Eu me encaixo aqui porque eu tenho 44. Ari, quantos anos? 42. Então você também estaria sendo vacinado até o dia 18 de julho. O Erleu disse que já vai tomar hoje. Gui, quantos anos? 31. 31. O Gui já entraria nesse segundo grupo aqui, ó. De 19 de julho até o dia 22 de agosto, quem tem entre 30 e 39 anos. E vai baixando, ó. 20 a 29. E depois aqui, 18 e 19 anos. Lembrando que esta é a aplicação da primeira dose. Ô, Albert, você tem aquela tela com o intervalo das doses? Eu acho que mais do que nunca é importante pra gente mostrar. Deixa eu pegar aqui. Ontem o pessoal da Unimed divulgou um levantamento que eu achei muito legal, porque a gente sempre ouve falar, ah, tem um intervalo entre uma dose e outra. Levando em conta que isso aqui é o prazo pra aplicação da primeira dose. Qual é o intervalo, Juliano, que a gente tem que respeitar entre uma dose e outra? A Unimed divulgou ontem esse documento aqui, ó. Deixa eu abrir aqui no meu celular mesmo pra mostrar aqui pro Erleu. Se você tomar a vacina da Pfizer-BioNTech, você vai ter que tomar e vai ter que esperar entre 21 e 28 dias pra poder tomar a segunda dose. Se você tomar a vacina do Butantan, em parceria com o laboratório Sinovac e a Coronavac, você tem que esperar pra segunda dose entre 14 e 28 dias. Se você tomar a vacina da Oxford, da AstraZeneca, produzida pelo laboratório da Fiocruz, aí o intervalo é maior, é de três meses. Então, é essa a situação que a gente tem. Se você tomar a vacina da Pfizer, 21 a 28 dias pra segunda dose, a do Butantan, a Coronavac, de 14 a 28, e a Oxford, três meses pra segunda dose. O que significa que, com base nesse calendário aqui que o governo anunciou, vamos imaginar que a pessoa tome a do laboratório AstraZeneca, que precisa de um prazo, de um intervalo de até três meses. A gente teria toda a população imunizada até dezembro. Ó, toma no último dia de setembro, teria outubro, novembro e dezembro. Quem tomar as outras, obviamente, vai ser imunizado antes, né? Gente, isso é muito bom! Essa é a melhor notícia do ano! Não, mas não tem a menor dúvida disso, porque até então, a gente tinha ouvido o governador falar, mas não tinha um calendário. Tá aqui, ó! Mostra aqui, Erlei! Não é um calendário que a gente inventou, é um calendário divulgado agora há pouco, pelo governo do estado do Paraná, pela Secretaria de Estado da Saúde. Isso aqui é documento oficial. A gente vai seguir acompanhando isso. Se eu tiver mais detalhes, eu trago ainda no Balanço Geral de hoje, você vai ter a cobertura completa no Cidade Aleta Londrina, no RIC Notícias, lá no nosso portal RIC Mais também, todos os detalhes disso, tá? Deus do céu, que notícia maravilhosa! Como é bom poder dar essa notícia pra você hoje! Aleluia, Senhor! Como a gente esperou por esse dia, né? Oh, meu Deus! Já pensou? Até o dia 18 de julho, antes do meu aniversário, que eu vou ser vacinado? 1h32! Vamos mostrar a situação da vacina aqui em Londrina? Como é que ela tá caminhando até agora? Roda pra mim aí! 1h32 tem uma reportagem que a gente preparou mostrando essa aplicação das doses, tá? Houve uma queda na aplicação das segundas doses, se a gente comparar maio com junho. Vamos ver! A vacina tão esperada já virou realidade pra mais de 169 mil londrinenses imunizados com pelo menos a primeira dose contra o coronavírus. 86 mil moradores já tomaram também a segunda dose e podem se considerar mais protegidos contra a doença. Agora, mais 30 mil pessoas tiveram seus cadastros validados no site da Prefeitura e podem marcar o dia, horário e local pra receber a vacina. São nove pontos de vacinação em Londrina. O vacinômetro está andando, mas essa diferença entre as duas doses tem chamado a atenção. Um levantamento, feito pela produção da RIC TV, mostra que na primeira semana de maio foram aplicadas 900 primeiras doses e 700 da segunda. Já, na comparação com a primeira semana de junho, uma enorme discrepância. Foram 2.500 pessoas vacinadas com a primeira dose e apenas 79 receberam a segunda. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essa diferença no ritmo de aplicação da primeira e da segunda dose não é por conta de nenhuma falha na organização do processo, e sim por causa do tipo de vacinas que o município vem recebendo ultimamente. Até o final de abril, a vacina que nós tínhamos aqui de grande prevalência ou de maior utilização era a vacina da Coronavac, cujo intervalo das doses são de 28 dias. A partir de então, nós começamos a receber em maior número, e passou a ser a nossa principal vacina, a vacina da AstraZeneca, da Fiocruz, cujo intervalo entre as doses são de 12 semanas ou 90 dias. Então, por isso que a gente observou uma redução em relação ao vacinômetro das segundas doses e uma ampliação nas primeiras. É natural que no mês de julho, quando completa, e três meses do início da aplicação da AstraZeneca como primeira dose, a gente possa observar essa elevação dos números de segunda dose novamente. Outra situação tem acontecido nos pontos de vacinação. A pessoa que agenda a data chega no local e quer escolher de qual laboratório vai receber o imunizante. Segundo o secretário Felipe Machado, cerca de 20% dessas pessoas preferem ficar sem a vacina, o que é um risco enorme. As pessoas precisam entender que nós temos que ter um senso coletivo nesse momento muito maior do que a nossa vontade individual. Então, todas as vacinas que estão sendo oferecidas à população são vacinas que passaram pelo Crivo da Anvisa, que passaram por todos os testes, tecnicamente, são seguras e eficazes. O único caso específico da vacina direcionada são para gestantes hipoérperas. Essas, sim, determinados laboratórios só que podem ser utilizados. É, gente, vão ter que apressar, vão ter que apertar realmente aí, porque o governo do estado diz que está mandando vacina e tem que vacinar o mais rápido possível. A prefeitura diz que vai fazer um esforço para vacinar 20 mil até o final de semana, 20 mil novas doses. Dá o vacinômetro para mim aí, por favor. Dados da vacina aqui em Londrina, que foi aplicada nas últimas horas. Vamos lá. Até ontem à noite, 172.703 primeiras doses em Londrina, 86.317 segundas doses. Essa é a situação. Para vacinar todo mundo, aí a gente tem quase 600 mil habitantes. Vão ter que apertar o passo aí, hein? Com certeza, 1h36, tá? Tem muita gente mandando WhatsApp, pedindo calendário de novo. Daqui a pouquinho eu mostro de novo o calendário da vacinação divulgado agora há pouco pelo governo do Paraná, tá? 1h36, a justiça emitiu três multas no valor de 8 mil reais cada por conta da direção do Hospital São Camilo de Jataizinho ter fechado as portas no último sábado. A decisão da vara da Fazenda Pública de Ibiporã tem relação justamente com esse fechamento que seria ilegal por conta de um acordo que estava firmado com a Prefeitura. Ô, Laís, esse é um novo capítulo nessa história que promete seguir nos tribunais, né? Pois é, Juliana, uma história que está se arrastando aí e quem pede com certeza é a população. Como você disse, veio uma decisão judicial da vara de Fazenda Pública de Ibiporã e inclusive foi estipulada uma multa, uma multa de 8 mil reais por dia. Ou seja, esse valor já está sendo acumulado, né, desde o fechamento, são três dias aí de fechamento do hospital para atendimento de urgência e emergência. E esse dinheiro seria destinado, inclusive, para a Secretaria de Saúde desde a Taizinho para poder investir. E a gente já sabe, né, que essa história tomou conta aí da nossa região, até porque teve um boletim de ocorrência contra a diretoria do hospital por causa desse fechamento. A gente recebeu aquela nota do hospital dizendo que acabou ali com o governo do estado aquele contrato em abril e por isso eles pararam o atendimento. E como você disse, né, Juliano, vai continuar aí rendendo essa história e é claro que a gente vai trazer tudo aqui no Balanço Geral. Uma e trinta e oito, hein? Essa história ainda vai dar o que falar, Laís. E eu torço muito por um acordo aí porque a população de Jataizinho não pode ficar desassistida e aí vão ser trazidos para o Cristo Rei e Viporã ou para o nosso HU que já estão estrangulados, né? Então a gente precisa do Hospital São Camilo funcionando. Vamos torcer para que tudo dê certo, tá? Você volta ainda, Laís? Ou já vai embora? Não, vou embora. Mas já? Já vou embora, né? É hora de dar tchau. Chegou cedo hoje? Cheguei cedo. Você vai almoçar em casa, Laís, ou não? Eu pedi para minha mãe comprar uma marmita para mim, viu, Juliano? Porque está difícil ir direto para casa e como a gente sai tarde fica sem comer, né? E o que trabalha já 3h20? Então, complicado, né? Depois você compensa, né? Acompanho seus stories. Sim! Tchau, Laís. Tchau. Depois você compensa aí, ó. Só porque está magrinha, hein? É. Vai ter um vento mais forte e vai levar a Laís embora. Vamos falar aqui agora da Satitrac? Atenção, que a Pamela está aqui, porque eu não quero que você sofra, tá? Com o teu patrimônio aí nas mãos dos criminosos. Outra coisa. Eles estão de olho em tudo quanto é tipo de carro. Pamela, eu não me canso de dizer que estão levando BMW e estão levando Fusquinha. Estão levando Porsche e estão levando Variante. Não escolhe nem ano e nem modelo, né, Juliano? E é verdade que dá para instalar o rastreador da Satitrac em qualquer veículo que tenha motor e bateria, independente da marca, do ano, do modelo, do estado de conservação? Exatamente. Boa tarde, Juliano. Com certeza. Se tiver bateria, qualquer veículo nós instalamos Satitrac e você vai ter essa tranquilidade, 24 horas por dia. Então, se você tem um veículo, se você é frotista, já pensou você ter o gerenciamento da sua frota na palma da sua mão? Então, como o Juliano disse, o bandido não escolhe nem dia, nem horário, nem ano e nem modelo para chegar, abordar, levar o seu patrimônio embora e aí depois você vai ficar naquele desespero, para onde o bandido levou, tem como evitar. Só que isso só depende de você pegando o telefone agora e ligando no 33723000 fazendo esse investimento. São parcelinhas que cabem no seu bolso. Eu sempre falo, do que adianta você comprar um veículo? É um sonho que você tem? Só que o mais importante você não faz, que é instalar a Satitrac e ter essa segurança 24 horas por dia. Satitrac te oferece rastreamento, aplicativo e agora, com o Satitrac Plus, que é o proteção veicular, você vai ter dois benefícios em um só. Essas imagens que vocês estão vendo são de clientes que já utilizaram os benefícios do Satitrac Plus. Então, em caso de uma colisão, a Satitrac, além de consertar o seu veículo, também conserta o veículo do terceiro. Você vai contar com carro reserva, guincho nacional 24 horas por dia, perda total, furto e roubo, a Satitrac te devolve valor de até 100% do valor contratado. Hoje, Gil, um cliente me ligou e falou, olha, eu vi você lá no rádio, junto com o Juliano, e eu queria saber se realmente eu posso fazer abaixo da tabela FIP os benefícios. Ah, porque você falou, se o carro, de repente, vale 40 mil e a pessoa quiser fazer no valor de 20 mil, ela pode fazer. Exatamente, foi o que ele fez. O veículo dele custava 42 mil na tabela FIP, ele fechou o benefício comigo de 20 mil. Paga um pouco a menos, tem o benefício, tem o Satitrac Plus, o rastreamento, então é muito importante. Ligue agora, 33723 mil, primeiro pagamento para 25 do set. É, a Pômeira está comigo também todo dia no Jornal da Geral, lá, você, tendo esse recadinho da Satitrac aqui no Balanço no Jornal da Geral, tudo quanto é campo para você se proteger, tá? 33723 mil, primeiro pagamento? Só para 25 do set. É bom demais, é, eu mandei 25 do set, quando você pagar, eu já vou ter tomado a primeira dose da vacina. Depois do aniversário dele, já tomou a dose da vacina, olha que bacana. 33723 mil, ligue agora, mande mensagem para a Satitrac. Obrigado, Pômeira. Obrigada. Intervalo rápido, vai pensando, tá? Seja sincero, sincera comigo, que eu vou querer que você me responda no WhatsApp. Neste friozinho, você emagreceu ou engordou? A nossa equipe foi para as ruas para ouvir o povo, é, para ouvir especialistas, tem reportagem especial no próximo bloco do Balanço. Não sai daí não, que a gente volta já já. Cadê aquele a seguir do meu lado, bonitão, que entra aqui? Cadê a imagem do frio? Fica comigo, o Balanço Balta em instantes aqui na RIC. Oi, Juliana, eu moro aqui na... Eu moro aqui perto de uma rua que eu não sei a minha rua, minha mãe não me fala. Ó, eu engordei um pouco desse inverno, tá? É, eu engordei um pouquinho, minha... É, eu tenho que emagrecer um pouquinho. Boa tarde, aí o Jato já tá vindo, sapinho, eu engordei. É, eu acho que no frio eu ganho uns dois quilinhos a mais. É, tô mais curtinho. Música Tchau, tchau. E aí 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 Todo mundo pode tirar a máscara, a partir de agora está todo mundo imunizado, a pandemia já era, acabou a Covid. A gente precisa que isso aqui aconteça, precisa da segunda dose que vai vir depois, para a gente poder voltar à nossa vida normal, né? Divide a tela, presuntinho, por favor. Eu faço questão de ficar aqui, eu não quero sair de onde está aqui. Essa tela divulgada pelo governo do estado, não, porque isso aqui é bom demais, gente. Olhar para isso aqui e saber que a gente pode, pelo menos, vislumbrar um final de ano mais tranquilo, um 2022 diferente. Divide a tela com o povo aqui, 99121-0893. Ficou feliz com a divulgação dessas datas? Tem gente falando glória a Deus. De verdade, gente. E repito, são dados que vêm do governo do Paraná. Ah, mas e se não cumprir? Se não cumprir, o governo do estado vai ser cobrado por isso. Mas, repito, a Secretaria de Estado da Saúde tem dados, tem contato com o Ministério da Saúde, muito mais do que eu, do que você. Então, quando eles divulgam isso, eles estão divulgando, porque tem informações que a gente vai ter vacina para todo mundo. Ó, estão dizendo aí, vacina para todos, vacina sim. É verdade. A gente não está com o comércio fechado, às vezes, a gente não está perdendo gente para a Covid. A gente está perdendo gente para a falta de vacina. Quando todo mundo for vacinado, a gente vai jogar fora isso, a gente vai esquecer dessa pandemia. Não vamos esquecer das milhares de vidas perdidas, não vamos esquecer. Essas marcas vão ficar para sempre com a gente. O momento que a gente está vivendo agora vai estar daqui a alguns anos nos livros de história. Todo mundo vai lembrar. Ah, lembra lá em 2020, em 2021, da pandemia da Covid que parou o mundo. A gente está vivendo algo que daqui a décadas vai estar nos livros de história. Mas esse é o começo do fim, tá? Pode ter certeza disso. É o começo do fim dessa pandemia. Que Deus abençoe que a gente tenha esse calendário sendo cumprido e que a gente possa daqui a alguns dias mostrar a vacinação de todo mundo aqui, tá? Você, da sua família, das pessoas que você ama. 1h54. Ai, ai, ai. É, mas eu já tinha até passado minha fome que eu estava feliz, mas agora eu lembrei que tem essa reportagem do engorda ou emagrece com frio, né? Tem mais vídeos do povo? Primeiro vamos ver o que o povo está dizendo. Você com frio engorda ou emagrece? Põe aí. Engorda mais. Só que vez eu engordar, eu estou emagrecendo. Bom, Juliano, nesse tempo de friozinho aqui em casa, nós comemos só coisa fitness, né, pai? Só lasanha na segunda, é frango assado na terça, é chogonofa na quarta, só coisa mais de leve, né? Não é, pai? Só coisa mais básica, mais tranquila. Um abração, viu? Juliano, eu moro aqui em Andirá e eu engordei nesse friozinho. Ah, criançada engordou o quê? De jeito nenhum, pega que o telefone está tocando. Quem está ligando aqui? Ah! Você quer saber se vai ser... Não. E tem que esperar aquele calendário. Ah! Não, não, se você entender... Alô! É o Lamartine, nosso reportagem. Eu vou só me dar trabalho, perguntando aqui se ele pode tomar vacina amanhã. Não, Lamartine. É o menino de papai, é? Ele tem 38 anos, tem que esperar o calendário lá, né? 1,55. Mas vamos ver essa matéria do engorda e emagrece? Enche a tela aí. O que não falta nas redes sociais são dicas para quem quer se exercitar e manter uma dieta saudável. Acorda, princesa! Coloca a tua lesjing, tua camiseta bem acolhada. Vai fazer teu treino. Se tu ficar em casa, tu não vai ficar gostosa. Mas o que a maioria das pessoas quer mesmo é comer uma esfirra, um risoles, uma coxinha e por aí vai. Uma sopinha, um chocolate quente, um chocolate faz parte, né? Por manter o organismo sempre quente mesmo. No inverno é mais difícil. Isso é fato. Depois, quando chega o verão, também compensa um pouquinho. Verdade. Já chega no setembro, a gente começa a querer malhar mais, né? Mas nessa época é dormir mais, na verdade. Dormir, comer, aproveitar o inverno. Exatamente. Então, gente, até para a nossa equipe é difícil manter aí a alimentação saudável no inverno. O que você gosta no inverno? Feijoada. Feijoada, mas aquela feijoada calórica? Não, não é feijão com água, é feijoada. O que é que vai? Costelinha de porco defumada, orelha, pé, linguiça, bacon e aí por diante, hein? Essa nutricionista conta que percebe que seus clientes sentem mais dificuldade para manter a dieta repassada no consultório, neste período mais gelado. O nosso metabolismo, ele acaba ficando um pouquinho mais acelerado no inverno, ele acaba gastando um pouquinho mais de energia. Então, ao invés das pessoas darem isso ao favor, elas acabam descontando nos alimentos. Então, ela acaba comendo mais, estão alimentos mais calóricos. Esse é o problema, ricos em açúcar, carboidratos refinados, gorduras. Então, aí acaba, sim, tendo esse perigo de aumentar o peso. E será que tem alimentos que podem dar sensação de saciedade, mas não pesar tanto? Sopas dos caldos são ótimas opções, é claro. Tentar optar por uma fonte aí de carboidrato, então colocar uma proteína que ela ajuda na saciedade, então vai ficar uma refeição mais completa. E aí vai diminuir também o índice glicêmico dessa refeição de temperos, né? As ervas que ajudam também. Eles ajudam a manter a temperatura do corpo aquecida e também ajuda aí nesse processo de emagrecimento a pessoa continuar esse ritmo. Ainda tem dica para quem não quer ter que compensar tudo no verão e garantir aquele corpinho sarado. No inverno, essa pessoa, ela consegue manter tanto o ritmo de exercício como a alimentação mais saudável, fazendo troca. Se nem às vezes a pessoa fala, ah, eu não consigo comer salada no inverno. Então, consome mais os legumes refogados, cozidos, faz uma salada mais reforçada, com quidô, lentilha, grão de bico. E aí, no verão, ela vai conseguir manter, então ela não vai ter exagerado tanto no inverno, para que depois, no verão, queira restringir tudo, né? Então, daí fica sem comer, faz aquelas dietas loucas. E aí, isso, o corpo, ele vai cada vez deixando o nosso metabolismo mais lento. E isso vai dificultar aí no processo de emagrecimento. Tá aí, gente. É bom, então, a gente manter os hábitos que tinha quando estava mais quente, né? Você que caminhava quando estava quente, continua caminhando, tá? Você que já não caminhava... Mas, de qualquer forma, é isso, tá? É bom evitar, porque a gente tem a tendência de querer comer aquela feijoada de noite. Você faz para o almoço, mas o que sobra, você quer comer de noite. No calor, você não come, né? Você fala assim, ah, não, é pesado para a noite. Tem gente que faz sopa, que faz aquela sopinha rala. Tem gente que já faz uma sopa que parece, de verdade, uma feijoada, né? Então, é bom tomar cuidado. É verdade. Parece que a gente se sente melhor, né? Mais quentinho, comendo esses negócios calóricos de noite, né? Bonita, doidão! É aquela história do cuidado que a gente tem que ter sempre na vida, equilibrar. Não é não comer. É também não comer em excesso e tomar cuidado com a questão do horário. 1h59 agora. Vamos falar da Rede Pneu Z? Quem compara, economiza. E para economizar, você vai direto para a Rede Pneu Z. Só lá tem confiança, a qualidade e o seu dinheiro vale bem mais. Pode contar e comparar. Vai em outras lojas. Eu tenho certeza que só a Rede Pneu Z vai fazer você economizar na hora de trocar os pneus do seu carro, os amortecedores, os freios, ou fazer aquela revisão. Dá só uma olhada no que eles prepararam para hoje. Pneu aro 13, a partir de R$ 219,00. Aro 14, a partir de R$ 229,00. Aro 15, a partir de R$ 259,00. Pneu aro 16, da Goodyear ou da Bridgestone, a partir de R$ 349,00. Amortecedor remanufaturado com um ano de garantia, R$ 29,90 cada já instalado. E tudo, tudo mesmo, em até 12 vezes sem juros. Ligue agora, tá? 0800-608-9899. 0800-608-9899. Na troca de dois ou de quatro pneus, o alinhamento e o balanceamento de graça para você. Mas só para quem ligar agora e falar que está vendo a gente. 0800-608-9899. Aqui em Londrina, a Rede Pneu Z fica na Tiradentes 1430. Não deixa de ligar, não. Na Rede Pneu Z, você vai rodar numa boa e ainda vai economizar. Você tem quantos anos, minha amiga? 35, 40, 45. Você foi adolescente na década de 80? Comecinho da década de 90. Você deve se lembrar disso aqui. Põe aqui para mim, por favor. Papéis de carta. Eu estava conversando na redação com a nossa Daniela Calçavari. Ela me disse, Juliano, eu tenho até hoje a pasta de papéis de carta que eu colecionava. Isso era muito comum. Sabe essas pastas que tem aquele saquinho plástico dentro? Todo mundo ia e a criançada levava, né? As mulheres, as meninas levavam para a escola para trocar com as amigas. Você colecionava papéis de carta? Manda para mim no zap aí. Eu vou ficar de olho ali enquanto eu assisto junto com você essa reportagem da Thaís Santana. Porque parece que essa moda está voltando. É. Quando eu falei papéis de carta agora, você voltou na sua infância, né? Ixi, mandava cartinha nos papéis de carta, mulherada. Era muito legal, tá? Toda menina tinha a sua coleção. Duas e dois. Vamos ver essa reportagem muito legal? Vamos voltar no tempo junto com a gente aqui na RIC? Enche a tela. Nossa, mas bateu uma saudade daquela época, lá nos anos 80, 90. Deu saudade, na verdade, de uma paixão da minha adolescência. Nossa, como eu fui feliz naquela época. E estou achando até que dá para resgatar esse tempo. Estou falando dos papéis de carta. Que atira a primeira pedra mulher dessa época que não fez uma coleção como essa. Nossa, eu tinha uma gigantesca. E olha, apesar de ele ter a função de correspondência, como o próprio nome já diz, os papéis não eram usados para escrever carta, não. Aliás, essa era a última função dada a ele. Na verdade, o que a maioria fazia mesmo era uma coleção. E quando tinha repetido, tratava logo de trocar. Fazer aquela troca de figurinhas, ou melhor, de papéis de carta. Modelos, temas diferentes. Tem de bichinhos, poesias, paisagens. Olha esse aqui de personagens, lindos, não? E todos bem guardados. Assim, ó, em uma pastinha de plástico. Todo cuidado era pouco para não amassar ou rasgar esses valiosos papéis da época. Quem aí não se lembra? Ó, e se eu te disser que essa mania voltou com força total, você acredita? Ah, e não foi por adolescentes de agora, não. Mas pelas meninas daquela época. Que, como eu, são mulheres, hoje formadas, muitas casadas e com filhos. Decidiram pôr as cartas de novo na mesa para matar a saudade de um tempo muito feliz. Ah, que coisa boa. Com certeza eu vou recordar meus 11 anos e vou fazer papéis de carta. Novamente. A coleção de Sandra tem mais de 30 anos. Bom, aqui, cada folha conta um pouquinho de sua história, da infância e da adolescência. Eu tive meu primeiro papel de carta com 11 anos e tenho minha pasta até hoje. Eu tenho alguns, então eu posso dizer que eu era, assim, uma pessoa muito especial. Eu tenho essa aqui, por exemplo, de uma grande amiga minha aqui de dezembro de 1991. Mas a coleção não ficou perdida no tempo, não. Sabia que em apenas um clique, Sandra conseguiu resgatar essa época boa da vida? E um detalhe, viu? Não apenas dela, mas de milhares de outras mulheres. É? Tudo começou com a ida a uma loja. Ah, eu tive uma surpresa maravilhosa quando eu estive numa loja de utilidades. Descobri que lá eles estavam vendendo papel de carta. Eu me emocionei, eu me encantei, eu comprei. Isso me remeteu a uma época maravilhosa da minha vida. Em seguida entrou a tecnologia. Bastou uma publicação sobre os papéis de carta nas suas redes sociais para logo ela reunir milhares de curtidas e de comentários. Silvane foi uma delas. Vendo esse post lá no Clube da Alice, eu até senti vontade de fazer a coleção novamente. De começar a colecionar. Hoje não tenho mais a minha pasta, né? Mas quem sabe aí eu volte a fazer a coleção. A publicação não apenas viralizou, mas levou muita gente a querer retomar a coleção. E aí já viu, né? Acredita que chegou a faltar papéis de carta na loja, gente? Acabou muito rápido, chegou a reposição, tá chegando mais. Detalhe é que nem a gerente da loja resistiu, sério. Apaixonada por esse tipo de coleção, Ana inverteu os papéis. Nesse caso, de cartas, né? Na hora que eu vi esses papéis, eu fiquei louca, que eu trouxe até aqui a minha coleção para mostrar para vocês. Ah, mas se fosse só a Ana, a gente dava um jeito. Mas a volta desse tipo de coleção trouxe junto muitas memórias e saudades. Deu muita saudade do tempo que a gente era criança no interior e brincava. Você também ficou com saudade dessa época, né? Então fique atenta, viu? Porque em breve vai ter um encontro para poder matá-la. E claro, de quebra, ainda poder trocar aqueles papéis de carta repetidos. Ah, isso é de lei, não pode faltar, né? Muito legal, hein, gente? Muito legal essa história. E se vê a animação das pessoas com essa volta dos papéis de carta? Sensacional, né? É, sem resgate ao passado. A gente vai voltando no tempo e lembrando de tanta coisa, né? Nossa, a gente lembra... Sabe aqueles tazos que vinham lá no... Tinha coleção de tazos, aquele que vinha nos salgadinhos, assim? Você levava para a escola também para trocar, né? Tinha... Brincava no bafo lá com figurinha também. Nossa, era tanta coisa. A gente está num período agora de Copa América, daqui a pouco vem Copa do Mundo, tinha figurinha também. Isso foi perdendo um pouco a força, mas na época que a gente era adolescente, bombava. 12 e 7! Presta atenção agora. Quem dorme bem, acorda feliz e vive muito melhor. Ainda mais com esse friozinho, né? Por isso você precisa aproveitar o mega feirão de colchões Gazin em Móveis Brasília. É o mais tradicional feirão do Brasil, tá? É hora de você trocar o seu colchão por um Gazin novinho em Móveis Brasília. Toda linha de colchões box, Gazin, direto da fábrica, em parcelas pequenininhas, sem juros, sem entrada e no carnezinho. Olha só. Colchão de mola, de soteiro, de casal, tem de todos os modelos com prensinha sem igual. Mega feirão de colchões Móveis Brasília. Colchões e box Gazin direto da fábrica, sem juros, sem entrada, no cardê. Conjunto box Gazin Tower Molas Pocket, 15 de 249. Conjunto box Gazin Dual Casal, só 15 de 219. Colchão Gazin Supreme, densidade 20, 10 de 39,90, em Móveis Brasília. A loja da família. É isso aí, mega feirão de colchões Gazin em Móveis Brasília, o maior feirão do Brasil, tá? Direto da fábrica, pequenas parcelas, sem juros e sem entrada, no carnezinho. Em Móveis Brasília, a loja da família. Ah, não acredito que virou moda agora, duas e oito. O galo canta aqui no balanço. Dá pra botar esse galo cantar um pouco mais baixinho? Depois da história de Vaiporã, parece que tem mais gente revoltada. Teve mais denúncias chegando à polícia. Coitado dos galos agora, gente. Que isso, meu filho, calma. Foram reclamar também que esse galo estava cantando. Foram pra delegacia. A nossa equipe acompanhou. Vamos ver. Não teve ninguém que não ficou sabendo da história do famoso galo de Vaiporã, que foi preso durante a madrugada, porque estava perturbando o sossego de um vizinho, que acionou 190, acionou a polícia militar, e aí o galo foi recolhido, foi preso. A história simplesmente viralizou na internet. Teve os amigos do galo, que ficaram revoltados e tentaram tirar ele da cadeia. Teve também gente que apoiou o galo com manifestações além do portal que fizeram pra ele na entrada da cidade. Vaiporã ficou conhecido como a cidade do galo preso. E foi inspirado na história do galo de Vaiporã, que um vizinho veio aqui, uma delegacia de Maringá, registrar um boletim de ocorrência contra um galo. Isso mesmo, um tal de Romeu, aqui na cidade de Maringá também. Um garnizé, conhecido cientificamente como galináceos. Mas aqui na nossa região é conhecido como galizézinho, que costuma ser ainda mais barulhento do que outros galos. E nós fomos atrás desta história e fomos procurar o Romeu, esse tal de Romeu que estaria fazendo muito barulho. E nós saímos da delegacia de Maringá, viemos até aqui o Parque das Palmeiras, também na cidade de Canção, na cidade de Maringá, pra conhecer o galo que foi alvo dessa reclamação. Então, chegamos aqui na casa da Angélica. Angélica, cadê o galo que o pessoal falou que canta e que estaria atrapalhando um suposto vizinho? O galo, ele tá aqui na casinha dele, pode chegar aqui e visitar ele. Vamos chegar aqui. Como é que é o nome dele? Esse é o nosso garnizé Romeu. Ah, ele é um garnizé. É garnizé, que é uma raça mais pequena de frango, de galo. Ele nasceu aqui, ele já tá aqui com a gente já fazem três anos. Eu até ainda fui recuperar as fotos dele pra saber, mas a gente tá desde nenenzinho com ele. Desde nenenzinho. Desde nenenzinho. E ele não é só um galo, ele é o seu xodó. Ele é o meu xodó. Ele é o meu bichinho de estimação, meu amorzinho. E você ficou sabendo da história de Vaiporã? Do galo que foi preso? Fiquei sabendo, fiquei muito triste com o que aconteceu. Embora depois virou uma piada, um meme que virou alegria do povo, mas mesmo assim é triste pro animalzinho que sofreu e triste pro dono que passou o constrangimento, né? E você foi surpreendida com essa questão dele ter sido alvo também de um boletim de ocorrência aqui em Maringá, por ele estar cantando muito. Foi. Infelizmente, eu fui surpreendida com a informação que meu galo, pela fisiologia dele, ele canta nos horários normais dele, mas infelizmente desagradou algumas pessoas. Mas eu espero que fique tudo bem com ele. A Angélica, com medo de perder o melhor amigo, adaptou um quarto para o Romeu, onde a voz potente dele não seja ouvida. Agora ele tem um quarto só para ele. A gente coloca aqui, como é somente na hora de dormir, ele vai ficar no espacinho dele, ele dorme tranquilo, essa noite ele passou tranquilamente, sem nenhum tipo de barulho, e aí assim nós vamos fazer até poder resolver a situação dele. Se construir alguma coisa aqui que possa abafar mais o som, para durante a noite ele não ficar cantando. E agora você vai falar com o vizinho, que ele está aqui dentro, que o som já está mais contido, né? Acho que o vizinho não está mais nem ouvindo, né? Porque aqui o quarto é bastante fechado. Isso, aí a gente fechou a janela, fechou bem a porta e colocamos uma coberta aqui por cima, para tentar abafar o máximo que a gente conseguisse. O delegado que vai investigá-lo, entendeu isso? Investigá-lo. Brincadeira. Não vai ter investigação não, foi só um trocadilho. Na verdade, este delegado conta que esses pequenos atritos entre vizinhos não pode ser atribuição das polícias. Não há como a gente vincular diretamente, necessariamente, a prática de um caso contravenção penal de perturbação de sossego, pois o galo, assim como o cachorro, ele está agindo de acordo com a sua natureza. Ele cacareja, ele canta. Não há como, obviamente, o tutor desse animal impedir que ele faça isso. É praticamente um ato impossível. Só para dar um exemplo, se por acaso o tutor tentasse fazer qualquer ato para impedir isso, ele estaria praticando um ato de maus-trato contra o animal, inclusive. Apesar de não ser uma contravenção, há uma legislação municipal local que impede que determinados tipos de animais, em determinadas circunstâncias, sejam criados no ambiente urbano. Sobretudo aves, suínos, em determinadas situações. Apesar de não ser contravenção, não ser uma infração penal, pode-se configurar uma infração administrativa. Só que isso é a cargo agora da Secretaria do Meio Mente de Maringá. Mas agora parece estar tudo em paz. Com o Romeu dormindo dentro da residência, problema resolvido. E durante o dia ele está soltinho, soltinho, para cantar à vontade. Né, Romeu? Gente, imagina esse mundo que a gente está vivendo agora. Galo só pode cantar em horário comercial. É verdade. O Galo não pode mais cantar na hora que ele sempre cansou. Tá difícil, tá difícil. Bom, como disse o nosso Evandro Mandadori, num trocadilho à lá Pedro Marconi, o delegado que vai investigá-lo... Investigá-lo, né? Está aí o Romeu. E ela agarrou ali, agarra o Romeu ali, agarrou o Romeu, está brincando com ele ali. A dona vai ter que manter ele dentro de casa agora, até para evitar mais transtornos 2 e 14. Vamos falar agora do Instituto dos Óculos? O dia dos namorados passou, mas a oportunidade de aproveitar a campanha do mês dos namorados no Instituto dos Óculos continua, tá? Nas compras durante todo esse mês, você pode ganhar um tratamento anti-reflexo para suas lentes. Não perde essa oportunidade não, tá? Você vai ter uma ótima economia para os seus óculos e para os óculos do seu amor. Aproveita que são milhares de opções e modelos disponíveis com o precinho que cabe no seu bolso. Ficou fácil demais presentear quem você ama de uma forma muito especial. Confere o recado. O mês mais apaixonado do ano chegou e com benefícios impertíveis para os namorados no Instituto dos Óculos. Comprando um óculos completo, você ganha um tratamento anti-reflexo e tem uma economia de até 250 reais para o seu bolso. Venha já escolher o óculos perfeito para o seu amor. Instituto dos Óculos. Óculos de qualidade com preços reduzidos. Faz assim, ó. Confere o regulamento e não perde essa campanha super especial do Instituto dos Óculos, tá? Compre um óculos completo e ganhe um tratamento anti-reflexo de até 250 reais. Aproveite esse benefício para presentear o seu amor. Ligue ou envie mensagem pelo WhatsApp 3361 1060. Intervalo rápido aqui na RIC. Fica comigo porque no próximo bloco eu vou falar de cuidados com a pele. É, é. Nesse outono, nesse inverno, nessa friaca que a gente está vivendo, como é que a gente faz para não deixar a pele ressecada? Como é que a gente faz para se manter belo? Ou pelo menos para se manter vivo? Você descobre já já. Não sai daí não que o Balanço volta em instantes. E aí 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 Vai explicar tudinho agora como é que a ciência pode ajudar, por fim, ao sofrimento de tantas famílias. A angústia de ter um parente desaparecido pode ser sanada por causa de um projeto idealizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Através da campanha Coleta de DNA de Pessoas Desaparecidas, a ideia é facilitar esse processo. Vale ressaltar que os interessados podem participar até a próxima sexta-feira. E o mais interessante é que esse processo é bastante simples. Depois de fazer um cadastro, a pessoa vem até essa sala, onde é feito um suave, uma esponjinha que é passada no interior da boca. Depois, esse material é encaminhado para um exame de DNA. E o resultado é incluído no Banco Nacional de Perfis Genético, podendo haver, inclusive, a comparação entre bancos internacionais. O responsável por fazer essa coleta é o Eliel, perito federal há 13 anos. Ele explica como esse procedimento é feito para que haja o cruzamento de dados. A pessoa fornece o material, esse material será confrontado com outros materiais de pessoas desaparecidas que existem já no banco. Então, havendo uma positivação, havendo um confronto positivo, será emitido um laudo por perito oficial e a família será comunicada no caso de ter dado esse resultado positivo. Mas é um procedimento tranquilo e muito simples. Em fevereiro deste ano, o corpo de uma jovem foi localizado em uma pedreira desativada, nos fundos do Conjunto Cafezal, zona sul de Londrina. A princípio, haveria o sepultamento do cadáver como indigente. Mas uma mulher já se prontificou a vir até aqui para fazer a comparação dos materiais genéticos. Ela pode ser a mãe da vítima. Na época, o IML colheu as digitais da vítima e encaminhou para Curitiba, na esperança de conseguir alguma informação no banco de dados do Estado. Mas isso não aconteceu. Agora, mais uma expectativa de que o corpo seja finalmente identificado. É uma pessoa desaparecida, né? Provavelmente deve ter algum familiar aí aguardando que se identifique essa pessoa. Então, pode fazer um contato com o IML, sim, estando de posse do boletim de ocorrência para fazer a coleta nesse período. Essa, sem dúvida, é uma chama de esperança para quem tem um parente desaparecido até mesmo há muitos anos. Com certeza, é uma esperança e essa é uma política nacional de busca de desaparecidos, né? Que tem sido implementada e exatamente para enriquecer mais esse banco de dados com mais informações. E quanto mais esse banco de dados se carrega com esses materiais genéticos, maiores são as chances de encontrar essas pessoas desaparecidas, né? Então, é assim, é um procedimento que traz esperança, sim, para os familiares. De segunda a sexta, a partir das sete da manhã, ouça Jornal da Geral. Jornal da Geral. É você bem informado pela manhã. Igapó FM 104.5. Tá no coração da gente. Igapó FM. Todo dia tá das sete às oito da manhã. Tô lá junto com o Estuane Moreno no Jornal da Geral. As primeiras notícias do dia. Você vai ter aí tudo junto com a gente na Igapó 104.5. Até a Carol, daqui a pouco, quem tem a Hora da Venenosa, até a nossa Carol Romanini, participa comigo lá, adiantando as fofocas que você vai ver. Igapó FM. Tá no coração da gente. No coração da gente. A Igapó agora é mais uma emissora do Grupo RIC. Deixa eu falar da Sercontel. Você quer navegar com mega velocidade na internet? Então conheça a internet Sercontel Fibra de 400 megas. Com Wi-Fi dual, com instalação grátis. E tem ainda o plano de voz ilimitado, tá? É muito mais estabilidade pra você navegar em vários dispositivos ao mesmo tempo. Você pode baixar arquivos, assistir a vídeos em HD, jogar online. Tudo com muita rapidez, tá? Pra você falar com seus fãs, pra você falar com o crush, pra você fazer uma live, pra você jogar online. Pra tudo que você quiser. Internet Sercontel Fibra. 400 megas por apenas R$ 99,90 por mês. Nos três primeiros meses, você paga esse valor super especial, tá? A oferta é imperdível. Aproveite que tem instalação e Wi-Fi grátis. Quer ter mais informações? Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343. É, já pensou em internet? 400 megas na sua casa, na sua empresa? Sercontel! Hora dos bichinhos darem a cara aqui! Duas e meia, cadê meu bicho no ar? Olha só essa bebezinha, ela tá procurando um lar, hein? É uma fêmea, tem 45 dias e já come ração. Ela é muito fofinha, deve ficar de porte médio quando crescer. Se você quiser adotá-la, entre em contato com a Liliane, pelo 984980183. Bota o gatinho preto agora, o Yoda. Ele sumiu no final de semana passado e o Yoda desapareceu no Califórnia, tá? Zona Leste de Londrina. Se você viu ele por aí, ele tem o rabinho espichado e um miado bem marcante. Parece que ele tá gritando. Se você tiver qualquer informação do Yoda, entre em contato com o Gabriel, 984060578. Atenção, Ibiporã! A dona Zefa tá com três gatinhas fêmeas e cinco cachorrinhos pra adoção. Ó, vai lá, conversa com ela. São todos bem filhotinhos, precisam de bastante atenção e cuidado, tá? Se você quiser fazer uma adoção responsável, fala com ela. A dona Zefa vai atender você pelo telefone WhatsApp 98437-0382. Ninguém paga nada pra participar do Cadê Meu Bicho. É só mandar as informações, as fotos no 99121-0893. Todos os dias os ônibus do transporte coletivo passam por um rigoroso processo de higienização antes de estarem na garagem e após chegarem das ruas. Você, cliente do transporte coletivo, também pode colaborar, seguindo todas as orientações das autoridades, usando máscara, higienizando as mãos e seguindo também o escalonamento de horários decretado pelo município. Esse é um recadinho da TCGL a Transportes Coletivos Grande Londrina. Ó, já já na sequência tem Hora da Venenosa com os bafos todos dos famosos, tudo aquilo que você quer saber do seu artista preferido. Antes, uma reportagem muito legal que vai mostrar como você pode começar a cuidar da sua pele agora, porque afinal de contas, com essas baixas temperaturas, não há quem resista, né? Será que tem um jeito de manter a pele bonita, sem ressecar com esse frio? Rodô! Temperaturas baixas, céu nublado, vento frio, sinais de que o inverno está batendo na porta. A pele é a primeira parte do corpo a sentir os efeitos da mudança de estação. Nesse clima, quando começa a esfriar, nós sentimos um aumento do ressecamento da pele, em função de alguns, até de alguns hábitos, não só do clima, né? Mas as pessoas acabam tomando banhos mais quentes e esses banhos mais quentes acabam sendo responsáveis pelo ressecamento da pele. O que significa que é época de eu ter cuidado especial com a pele. Com certeza, eu uso bastante creme, principalmente no rosto. Tem uns cremes, né, que eu passo protetor. Passo protetor, a única coisa, no inverno ou no verão. Protetor solar é indispensável? Sim. Será que todo mundo lembra de dar a devida atenção à pele nesse período? Quando a esposa lembra, ainda eu passo alguma coisa, né, mas eu normalmente não. Não cuido, não. Fica tudo ressecado, né? A dica da especialista é hidratação redobrada com cremes específicos para o inverno, além de tomar muito líquido. O tratamento é hidratar muito, principalmente na hora do banho, né, aproveitar aquele vaporzinho do banheiro, que a pele está mais úmida, porque os hidratantes acabam penetrando mais, então é hidratar muito o corpo. Trocar o sabonete de banho para um sabonete mais neutro, né, de repente com agentes hidratantes, emolientes, porque daí eles vão limpar a pele, mas também vão hidratar. Evitar o excesso do uso de sabonete, então deixar ele ir para usar mais as partes íntimas, né, e não ficar usando muito no corpo, principalmente se você toma dois ou três banhos por dia. Aumentar muito a ingesta de líquidos, porque às vezes no inverno as pessoas acabam esquecendo de tomar líquidos, isso é muito importante, tá? E além de tudo isso, no inverno, dependendo de onde a pessoa mora, muitas vezes tem vento e é um inverno mais seco, e isso pode ressaltar ainda mais essas questões. Se engana quem pensa que em dias nublados pode dispensar o protetor solar. De jeito nenhum, a gente não percebe, mas mesmo escondidinhos entre as nuvens, os raios ultravioletas continuam chegando até nós, e eles podem causar manchas, envelhecimento precoce e até câncer de pele. Além do frio, o paciente está sofrendo com os raios do sol, que muitas vezes no inverno ele não sente tanto na pele porque é frio, mas os raios estão atravessando as nuvens, principalmente o ultravioleta A, estão chegando na pele, estão causando manchas, envelhecimento precoce e câncer. Por isso que mesmo no inverno tem que usar filtro solar. O protetor solar é indispensável até em ambientes fechados, já que a luz das lâmpadas também pode fazer mal à pele. Já tem estudos mostrando que as luzes artificiais de dispositivos como tablet, celulares, a luz visível, que a gente chama a luz azul desses dispositivos, também acabam manchando e causando problemas na pele. Então, filtro solar no inverno e se você está em casa em home office, também trabalhando no computador é interessante estar usando. Para manter a pele saudável nos dias mais frios, é só ter sempre à mão o kit inverno, água, hidratante e protetor solar. Venenosa, ê, 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 ê. É pior que o que cobra caça, meu, seu veneno é ué, 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 ué. Caça, briga, doa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrucar Começamos um filme de sofrência Sofrência Boa tarde pra você, boa tarde Juliana, tudo bem? Boa tarde Carolzinha Você quer rolo né Carol? Por que rolo? Você não pode começar um programa falando de amor Você tem que começar falando de uma briga Envolvendo dois dos cantores mais famosos da atualidade A música chama Vai Passar Raiva né de quase isso Só pra castigar Só pra castigar Na verdade Treta Entre Wesley Safadão e Gustavo Lima É, quem contou isso aí foi o Wesley Safadão que falou que já passou essa fase Que na verdade foi uma coisa que as pessoas criaram Ele e o Gustavo Lima estariam tendo rusgas, gosto muito dessa palavra É, por conta de datas de shows e lives Como assim? Coincidiu? Ah, isso Ah, eu vou fazer uma live hoje Daí o Juliano fala assim Ah, eu vou fazer também Aí o Juliano fala Ah, eu vou fazer uma live nesse sábado E vem a Carol e Ah, eu vou fazer sábado também Ah tá, porque antes da pandemia eles eram amigos Não sei se eram amigos, mas não tinham nenhum problema O problema é que agora a live é diferente Porque a mesma Eu posso assistir a live dos dois né Eu não tenho que necessariamente estar na cidade onde é o show Por quê? Porque é pela internet Então eles dividiriam as visualizações né E aí disse ele numa entrevista O Safadão Da minha parte não Quando tem alguma treta Fala desse jeito Na minha parte não Porque por exemplo Você e o Juliano, vocês são obrigados? Claro que não Na minha parte não A gente não responderia assim Agora se você falar Da minha parte não Não parece que eu tô assim ó Tipo Meio que É Tipo Eu não tenho nada Mas quando eu falo assim Ai você e eles são amigos Como é que a gente é amigo né Mas assim Ah não tem nada não Não tenho nada contra Ah Ah não tenho nada contra Ah não tem nada contra ele Ah É bem isso E ele disse ó Eu não tenho nada É eu Eu sei muito bem O Safadão disse Que o único concorrente Que eu tenho Sou eu mesmo Minimizando aí Esse problema Nossa O Gustavo Lima falou assim ó Gosto do Safadão Que nem eu gosto do Gustavo Do Gustavo Costa Do Gustavo Costa Tipo isso gente E aí a situação Que os fãs acabam Percebendo que tem essas tretas E aí querem Dar aquela Veliscadinha na história né E daí criar Essa competição ainda maior Segundo ele Não tem nada disso E que essa rivalidade Não existe E até ele fez um comentário Na live Lá no Comentou um comentário Da live Falando Gente para com isso Não tem rivalidade né Estamos há mais de um ano Parados É muito importante Todo mundo assiste A live hoje Porque a última A do Gustavo Do 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 O Gustavo Do Gustavo Lima Ela está lá no Youtube Você bota e vê de novo É Quando era novidade Todo mundo se matava Para assistir né Essa semana teve de roupa nova Eu assisti por exemplo No dia seguinte Eu vi no domingo Eu não tinha visto no sábado No domingo eu fui lá e Porque foi o dia dos namorados A Mayara e o Fernando Fernando Sorocaba Fizeram uma live Ela super romântica Também a gente não falou Que o Juliano não gosta Da Mayara E também não gosta do Fernando E ele pediu Para eu não colocar aqui Mas também Pelo amor de Deus Eles brigaram Você pararam quantas vezes Durante a live É oito Oito vezes né Mas ele lembra Que eles voltaram oito vezes Sim Pelo amor de Deus Agora deu uma acalmada Nem vamos falar Porque vai que a gente levanta Essa discussão A gente quer paz P-A-S Mas hoje a gente tem Infelizmente uma notícia triste Agora no comecinho da Venenosa Lembra que ontem A gente falou de um ex-parceiro Do Cristiano Araújo Que estava desaparecido em Goiás A polícia estava procurando Luizimar Ele foi encontrado morto Carol A moto dele já tinha sido encontrada Isso a gente mostrou né Ontem na matéria A polícia encontrou a moto Daí queria entender E se tinha algum indício ali Dessa moto De repente colher algumas Desperações digitais Mas infelizmente Ontem à tarde Até no balanço geral Eles mostraram esse vídeo De que ele teria sido visto Comprando um pedaço de corda Numa loja Dessas de Ah estão acreditando Na quantidade de um exercício É E aí ele estava com depressão Enfrentando uma separação Então assim Infelizmente no fim do dia Acabaram encontrando o corpo E a polícia está tentando né Entender o que aconteceu assim Como também a família Lógico Que Deus abençoe a família né Carol Porque um momento desse é muito difícil né É vamos ver a matéria Foda aí O corpo do músico foi encontrado Por volta das 5 da tarde Dessa terça-feira Luizimar foi encontrado A cerca de 500 metros De onde a moto foi abandonada Com a ajuda de um cão farejador Os bombeiros localizaram O corpo nessa mata fechada O local é de difícil acesso Esse foi o momento exato Que o corpo do Luizimar Foi encontrado aqui dentro da mata Desde o momento que as equipes Da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia Foram sonadas aí Para esse apoio Não pararam Incansavelmente Até Infelizmente Encontrar esse corpo Nessa situação Que foi encontrada Aqui nesse morro Luizimar de Oliveira Damasceno Tinha 45 anos E estava desaparecido Desde a última sexta-feira A câmera de segurança De uma ferragista Registrou quando ele chega ao local Por volta de 1 hora E 17 minutos da tarde As buscas Começaram na segunda-feira E foram retomadas Na manhã de terça Equipes dos bombeiros E também da Guarda Civil Metropolitana Com a ajuda de cães farejadores Percorreram as imediações Do setor Serra Azul A família também acompanhou O tempo todo O trabalho das equipes Por causa da pandemia Luizimar Estava sem trabalhar com a música Atualmente Trabalhava Fazendo bicos E segundo a família Estava com depressão O músico Também tinha acabado De se separar da esposa Luizimar Já fez dupla Com o cantor Cristiano Araújo No começo da carreira Na época Usava o nome de Gabriel Ele também já tocou Com grandes artistas Como Mayara e Maraíza E Vanessa Camargo A família Recebeu a notícia De que o corpo Havia sido encontrado Ainda no local Gente Deus me livre Que proteja essa família Que dê paz Para poder compreender Tudo isso que está passando Que fica o nosso Grande abraço Para toda a família E os amigos Nessa perda Irreparável E tão triste Nesse momento Inclusive a gente vai falar Sobre depressão Hoje no programa Sobre ansiedade Depressão Com uma especialista Com uma psicóloga Para a gente falar Desse problema Que com certeza Se você não passou Pelo menos por uma crise De ansiedade Nessa fase Da pandemia Você é um sortudo E abençoado Não que a gente não seja A gente ouvia muito Mas é A gente não sofre Falar que a depressão É o mal do século Agora nessa pandemia É difícil Para um pai de família Que está desempregado É difícil Para alguém que não consegue Ganhar aquele dinheirinho Para pagar as contas Com seu próprio trabalho Não entrar em depressão E mesmo quem está trabalhando Tendo que conviver Com essas dificuldades A maneira A gente aqui mesmo Tem que vir trabalhar Todos os dias Não consegue trabalhar Home office Então assim Acaba encontrando A gente vê as dificuldades No dia a dia Das pessoas De enfrentar mesmo Essa pandemia E tentar da maneira possível A maior sanidade mental Que você conseguir Nesse momento A gente vai falar já já Sobre esse assunto Fica um abraço Para a família Não é fácil Não pensa que a gente A gente aqui Que é bem transparente com você Não pensa que é fácil Não tem dia Que a gente está Para baixo aqui Porque do mesmo jeito Que você tem A gente tem parentes Que estão internados A gente tem gente Próxima que morreu Pela pandemia É muito difícil Carol É isso Fica aí nosso abraço Para a família dele E para tantas outras Que estão perdendo As pessoas Entes queridos Nesse momento Muita gente está Longe dos amigos Longe da família Nesse período né E Zé Felipe Eu não me confundi Por que esse povo Não vai lá E não liga Já resolve logo né Vai reclamar Nas redes sociais O Zé Felipe está reclamando Que não recebe Ligações do irmão Gente O apelido do Zé Felipe É Maria Fifi Porque ele é super fofoqueiro E aí ele não perdoa Nem mesmo A própria família Ele respondendo Aquelas caixinhas de perguntas A irmã Alguém perguntou Para ele A irmã da Maria Eu acho Perguntou Para a Maria A irmã da mulher dele Da Virgínia perguntou E aí Você está bem com o Zé Felipe Com o Guilherme Que é o irmão mais novo Daí ele falou assim Ah Eu me dou Sim Só que é o seguinte O João não me liga O João não me manda mensagem Eu fico sentido por isso Daí a irmã falou assim Ah Nem para mim também Ela fica sentida Ela falou que às vezes Não se conversa Mas os dois chamam o Zé Felipe? Quem chama o Zé Felipe? O irmão também chama o Zé Felipe? Não O irmão chama o Guilherme O Zé Felipe reclama Que não recebe ligações Do seu irmão Zé Felipe Ah não, não, não É Zé Felipe e João João Guilherme Errou Errou O Leonardo tem tanta Falta de criatividade Será que é o Zé Felipe 1 O Zé Felipe 2 O Zé Felipe 3 Já pensou? Desculpa É o Zé Felipe e o João Guilherme Esse é o João Guilherme Vamos transferir para o Ramal Qual do Zé Felipe o senhor quer falar? Ah já vamos transferir para o Ramal dele É isso Aí eu estou falando aqui A Carol não me ouve Olha lá O que é isso? Ô Carol Ô Oi Vamos continuar aqui com a Vênus Ah desculpa Gil Eu estava escutando minha música aqui Eu amo essa música da Rihanna Please Don't Stop The Music Maravilhoso né gente E você? Você gosta de música também assim como eu? Foi mal né Gil Desculpa aí que eu estava escutando minha música aqui No meu Deezer Go Você sabe o que é isso gente? É a novidade da Tim Agora com a Tim a música não para No plano Tim pré-top você tem o Deezer Go de graça É isso mesmo São milhões e milhões de músicas para você ouvir onde você quiser De graça Carol É isso mesmo? Isso mesmo gente É Tim pré-top Mas você pode chamar de Tim pré-pop Tim pré-rock Tim pré-funk Tim pré-sertanejo Do jeito que você quiser É o estilo que você escolher É para você explorar todas as possibilidades de música Mas sabe o que é melhor disso tudo? Tudo isso sem descontar da sua internet É isso mesmo Sem interromper a sua música com anúncios E sem você pagar mais por isso Você acredita? Que demais Então quer dizer que com o Tim pré-top A música não para E nem você né Carol? Não É isso aí Vem você também para o Tim pré-top Aproveita essa super oferta Atenção hein Com 15 reais 15 reais Você ganha 8 gigas Para você curtir muita internet Mais o WhatsApp Válido por 15 dias É isso mesmo hein Quem compara Vem para a Tim Tim imagine as possibilidades Vou ouvir mais um pouquinho de música Já foi o recadinho da Tim Vamos trabalhar Tá bom Cheiro de soninho Que agora eu vou Vou guardar aqui Que isso? Juliano Ah eu sei que você está com fome Eu sou discípulo de Nego do Morel Você está aqui desde as 10 para meio dia Sem comer Mas não é para comer papel Como eu vi na próxima notícia Que Nego do Morel está comendo dinheiro Como eu não tenho dinheiro Eu como papel Cada um come É isso mesmo Gente Ele foi para Miami Viajou para Miami Aí curtiu todas Bebeu Se divertiu No meio lá da festa Porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos As coisas estão mais tranquilas Com relação a pandemia Adivinha o que Nego do Morel fez? O que? Comeu dinheiro La plata Mãe O que? Toda coisa está comendo e comendo dinheiro Eu acho que está com problema mesmo Quer ver o vídeo? Para você me dizer se realmente ele comeu ou não O dinheiro Ele inclusive Toma um golinho de água Para ver se consegue engolir as notas Veja O que você acha? Que ele comeu ou não comeu? Não Não, né? Ele tem aquele golpe Ele sabe Não, não, não E você sabe Que tem aquela coisa assim Se a pessoa está louca ou não Dá um dinheiro Uma nota de sempre Mas se ela rasga ou não Eu quero ver Se estiver doidão Com uma nota de 100 dólares Ah, come De 100 dólares Não, eu pego os 100 dólares Compro em cachorro quente E aí come? Eu como facilmente Daí isso é uma nota de 100 dólares Transformada em comida Agora Assim Papel Nem pensar Até porque é dinheiro Minha gente Está difícil de ganhar Mas quem é comer dinheiro? Pelo amor de Deus O Nego do Morel também ficou doidão Depois do casamento dele com a Duda Reis Olha que unha chique Você viu que bonita? É Nossa Não tem as minhas unhas Olha Faço alongamento E tem uma famosa A irmã da Kim Kardashian A Kylie Jenner Já ouviu falar dela? Kylie Jenner Kardashian? Kylie Jenner Ela é famosíssima pelas unhas Grandes Que ela usa O que é isso? Não, não é Essas são algumas famosas Que usam também Por exemplo Cleo Pires Cleo Pires A Luisa Sonza Olha a unha Para aí Não passa essa pra frente Olha o comprimento Olha aqui O comprimento da unha Da Cleo Pires Mas e se ela quiser coçar? Vou contar um segredo pra vocês No dia que faz Não dá pra coçar muito O que machuca Sim De estar no celular É assim Nossa Mas não é exagerado Quando a gente faz É difícil Eu vi só Porque assim Minha irmã faz Esse negócio aí Faz Sua irmã também faz Mas assim Eu acho que tudo que é exagerado Não fica legal Agora A Kylie Jenner Põe a foto da Kylie Jenner Que é aquela primeira lá Unha Kylie Jenner Pra vocês verem Essa mesmo Segue aí Ela tem 240 milhões de seguidores Só isso Poucos seguidores Caso né Ela tem só 239 milhões 900 mil 990 seguidores É isso aí Ela tem uma empresa Uma marca de cosméticos Que ela criou né Mas pode passar pra você ver A unha de Kylie Jenner Você diz pra mim Se você acha bonita Ou não Essa é a unha dela? Por que ela tá aí Com essas verrugas? Que demais Estão falando isso Estão falando que ela Parece que ela tá com furos Unha de bruxa Mal gosto Unha de bruxa Mas gente Gosto é gosto Gosto né Não se discute Ah Kylie Jenner Pode usar a unha que você quiser Depois dessa foto aqui Usa a unha que você quiser Eu tinha certeza Eu tô vendo a unha? Cadê a unha? Tô vendo a unha nenhuma É pra saber quem é Kylie Jenner Cadê a unha? Cadê a unha? Não tem unha nessa foto Cadê a unha? Ó Olha a Kylie Jenner Olha lá Ela é bem famosa Pois é E aí ela fez a unha que você quiser Agora eu queria que você Se fosse possível Voltar naquela faixa de imagens Lá das unhas Porque eu quero mostrar Que tem uma sugestão Inclusive pra você Homens Que podem utilizar Homem não faz esse negócio não Pode sim Pode sim Ó você sabe que uma das precursoras Foi a Alcione A Alcione usava umas unhas Bem compridas Há muito tempo atrás Alcione? Alcione Uma das mais compridas Que a gente viu por aí Aí essa daí Olha lá Essa da D-K Essa aí? É discreta né Claro Deve ser bem fácil De cuidar dessa unha Transparente É pode ir daí Que a gente viu Imagina enroscar o fio de cabelo Daí ali embaixo É a Cardi B Luisa Sonza E a Cleo Pires também Quem é aquela que tem Embaixo da Cleo Pires? É a Cardi B Quem é a Cardi B? É uma famosinha também Influenciadora Cantora Americana Aí passa a próxima Que a gente vai ver Que é a unha da Alcione A Cardi B Pode ser a Cardi C A Cardi C A Cardi C É a Cleo Pires Que é aquela compridona né Bem tranquilo Deve ser fácil Abrir uma latinha Essa é a unha da Alcione Uma das preguiças Porque ele tá rindo Agora a próxima É a sugestão pra você Vê Fecha aí Pode seguir A próxima Ah tá José Mordica Marisa A dele era original Como ele conseguia? Eu lembro que ele foi cortar Uma vez no Google Corta ou não corta Não era? Ficou o dia inteiro Passaram um domingo Gente Não sei se era domingo Fazendo lá tudo Agora você já imaginou Se eu mostrasse essa unha Se você ia desconfiar Ia saber de quem era A parte desse corpo Ia 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 Sabe o que a gente vai fazer agora? O que? Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira Que dia é hoje? É dia desse Filé parmejana Não A Juliana não pede marmita Porque toda quarta-feira É dia de feijoada Na Malmita Feijuca dos famosos aqui É Teremos pé Na luminosa Você já ouviu falar? Marmita chama luminosa? Onde é isso? Ah, que é aquela marmita Marmita brilhosa Teremos pé Essa feijoada tem rabo? Tem rabo Tem orelha? Tem orelha Tem testa Tem lobo? Tem mal O lobo não tem Tem baio? Não É nessa de hoje não Vamos lá, gente Vamos para o aromar A gente vai mostrar uma parte Isto De uma foto de um artista Muito famoso Homem e mulher E você vai ter que descobrir Quem é, tá? Nove Nós, geralmente Acertamos todas aqui Carol, fica brava Nove, nove, um, dois, um Zero, oito, nove, três Quatro, três na frente Se você não for aqui Da nossa região Nossa região Pode mandar Que a gente assiste Você que assiste todos os cantos A gente aceita É, todo mundo no YouTube Muita gente no YouTube Vai lá Youtube.com Barra Balanço Geral Vamos lá para o primeiro Então Eu quero ver se você vai acertar Eu acho que não De quem é este olhar? Quem é o cantor? Não é cantor De quem é este olhar? Bom, na minha opinião Não fala É um homem Não, é um homem É um homem É um homem É um homem De quem é este olho? Nove, nove, dois, um, zero, oito, nove, três Eu não vou ficar de enrolação Se ela aparecer eu vou falar aqui Não Não Não, eu posso falar É o povo Querida, divide a tela então Vamos lá Divide a tela Para saber Quem é este famoso Que está aí Começando a chegar agora As opiniões do povo Eu não consigo Eu não consigo chegar daqui É o oito, nove, três Não consigo Pode ler o segundo ali O terceiro não leia Marcelo não vai Não Rodrigo Faro Mulher Jean Que Jean? Não sei Tem o Jean aqui Não David Brasil Não Rodrigo Faro Próximo Rodrigo Faro Próximo Rodrigo Não Faro Chimbinha Não Gugu Não Rodrigo Faro Errou Rodrigo Faro Otávio Mesquita Não Rodrigo Faro Rodrigo Faro Rodrigo Faro Acertou Tomy Ramos Não Rodrigo Faro Tiririca Não, não é o Tiririca Rodrigo Santoro Não Rodrigo Faro É verdade Ele foi cantor Já falaram Verdade Silvio Santos Daniel Faustão Amado Batista Rodrigo Faro Não Rodrigo Faro Rodrigo Faro Ai 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 Vocês são incríveis Vocês são incríveis Incríveis A primeira que chegou Era do Rodrigo Faro A primeira já era Rodrigo Faro Muito bem É ele mesmo O nosso apresentador Do domingo Gente Hora do Faro Sonho de Jovemão Aqui na Riquetor TV E também Canta comigo né Canta comigo também Que tá bem legal Canta comigo o Tim Eu amo O Tim adulto Bem bom demais Vamos lá para o segundo Vamos Segunda feijoada Dos famosos de hoje Vamos ver Quem é Hum Agora eu quero ver Ai eu não tenho nem ideia Ai eu quero ver Eu quero ver Dá pra ver que ela tá ver vermelha E que ela tem ali um vestido Que tem corações É e que assim Se a foto estiver invertida Ela é casada Se a foto não estiver invertida Ela é noiva Porque parece E como é que a gente sabe Se a foto tá invertida ou não Não dá pra saber Só depois a gente vai saber Quando revelar Vamos lá Atenção Sim Quem você acha que é 9921-1893 Dídeo a tela Eliana Rita Lee Anitta Xuxa Marina foi barbosa Eliana Vocês estão estudando Sem pensar Rita Cardilac Tá escrito Cardilac Flávia Alessandra Gretchen Eliana Luana Piovani Eliana Eliana Fátima Bernardes Ana Maria Eliana Eliana Carol Amanini Luciana Gimenez Não é Carol Amanini Não é Eliana É tipo Eliana Eliana fez sucesso a vida inteira Acontece Polegas Onde é Deixa eu te falar uma coisa O que você acha que aconteceu Não sei O que aconteceu Esqueci quem é Não sei quem é É mesmo? Não é Eliana? Eu não sei Eu não lembro Eu amo igual Não, mas o povo Voltou frio O povo Sim Vou lá A maioria Achou que é Eliana A maioria A maioria achou que é Eliana A primeira pessoa Achou que era Eliana Isso Quem é? Põe a foto aí Vamos lá Revelar quem é Eliana Põe a música dos dedinhos aí Por favor Meu caro Gente Não dá Eu esqueci mesmo Não dá pra brincar Sabia? Não dá pra brincar Vamos lá Tinha honra de apresentar pra vocês Os nossos dedinhos Polegares Polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saúdam Eles se saúdam E se vão E se vão Indicadores Indicadores Onde estão? Aqui estão Só aí Tá bom já Porque depois não vai dar Porque daí vai ter que mostrar Do lado do indicador E do medúlio do médico Pulo do lado do indicador É, não dá Não dá Então vamos lá Para a próxima Atenção Beijoada dos famosos De quem é este cucuruto? Não é a Glória Pires Já vou falando 991210893 Na minha opinião Tá muito fácil Quem é o cantor? De quem é este teto? Eu já descobri quem é Mas vamos fazer o seguinte Vamos revelar agora Tá fácil ter mais Vamos ser justos aqui Vai lá fazer a demais Tá fácil ter mais Na volta a gente falou Vamos ser justos Vamos fazer a demais Vamos ver o Caio Gente Ah, eu queria falar Da minha blusa Você gostou do meu É da Demais? É da Demais Pode ser um cardigan Assim que você usa Abertinho Se você quiser Com uma blusinha por baixo Ou você pode usar Só assim Do jeito que eu estou usando Ai amei E pode amarrar Aqui na frente Se quiser Também gostou Raquel Eu gostei Boa tarde Boa tarde Tudo bem Carol E você? Você também tá com Uma taquetinha Eu tô bem quentinha Aqui hoje Com o look da Demais Olha só Trouxe pra vocês Uma calça jeans Em cardigan Que ela é fechadinha Mais embaixo Ela tem o elástico Tem bolsa aqui também Na lateral Bolsa e faca Apenas R$69,90 Essa calça Parece bem confortável É muito confortável Gostei E pra completar o look Essa jaqueta Corta vento Esse aqui corta tudo Corta vento é ótimo Vento, água, tudo Tem bolsa aqui na lateral também Apenas R$79,90 Olha que legal Gostei Isso mesmo Bem quentinha Ela é bem levinha E com certeza Ela é bem confortável Sabe o que é legal Você pode pôr na bolsa Isso Ela é bem pequenininha Pequenininha Você dobra assim Põe na bolsa E pra lavar Lava já seca na hora Gente Não tem dificuldade E pra criançada Olha só O que chegou lá na demais Vários conjuntos Vestes de 4 até 14 anos Então tem pra criança Pro infanto juvenil também Olha só Eu trouxe aqui Esse conjunto pra menina É calça e a blusa R$25,99 R$25,99 Olha só que maravilha Quentinho forrado Capuz Tem um capuz Essa daqui Gente Olha só Ela é de plush R$19,99 Plush É bem quentinho Bem quentinho R$19,90 É tipo soft É um soft Isso É a calça E a blusa Blusa com capuz R$19,99 Também seca rapidinho Isso mesmo Carol, pega esse daqui Que eu achei muito interessante Esse daqui É um macacão Ai gente Eu queria um pra mim Será que não serve esse aqui pra mim? Não, né? Mas vamos pedir pra Nádia achar um Eu conto ou você conta, Raquel? Eu mandei pra Nádia Que eu queria um grandão Mas aí tem que ser bem grandão Exatamente Olha só R$29,90 Em casa Nesse frio Isso mesmo Não precisa nem de coberta R$29,90 Carol Qual o tamanho que tem? Até 14 anos Até 14 Olha que legal Olha só Carol Todas essas promoções Inclusive todos os outros setores da loja Tem aí desde o recém-nascido até o vovô É uma loja completa Na Demais só tem aqui em Londrina Você pode parcelar tudo em 10 vezes Sem nada de juros Em qualquer cartão de crédito Ou então no crediário próprio da loja Sem entrada Isso mesmo Porque lá gente Olha você pode De mais na qualidade De mais no atendimento De menos É só o preço Na Demais aqui em Londrina Professor João Cândido R$19,90 Não caia em mentiras Em imitações É só a Demais Isso aí Muito obrigada Tchau Maquê Obrigada Ai gostei da minha bolsa Acho que eu vou ficar com essa aqui Legal não é? Olha aqui Nadia Banda depois aqui pra TV Anota A maquininha de cartão Que a Carol já paga Paga em 10 vezes É Olha que legal É baratinho É baratinho E ainda é 10 vezes Hoje olha gente Se eu continuar Sem cair Dessa cadeira Hoje vai ser um avanço Tá? Aqui no nosso programa Vamos continuar Porque a gente tem que revelar Essa dificuldade Põe aquele cucuruto ali E pode dividir a tela Se o povo já tá mandando mensagem Já? Você acha que as pessoas acertaram? 9921-0893 Vamos ver quem é que o povo acha que é Quem é? Manda a sua opinião pra cá 9921-0893 WhatsApp na tela 3 horas e 1 minuto Quem? Antônio Faguntes Roberto Justus Roberto Justus Zeca Pagodinho Roberto Justus Carlos Alberto de Nóbrega Roberto Justus Justus Roberto Roberto Justus Roberto Justus De Nóbrega Boa Roberto Justus Pagodinho Não Sérgio Malandro Liminha Não Roberto Justus Evandro Ribeiro Não Não é Evandro Ribeiro Aliás, um abraço pro Evandro Ribeiro Márcio Garcia Neymar Errou! Mentira, que alguém mandou Neymar Nem mandou Roberto Justus Olha que difícil, gente Roberto Justus Bem difícil é Maísa Roberto Justus Cid Moreira Cid Moreira Parece Cid Moreira Pode ser, pode ser Será que é o Cid Moreira? Será que é o Cid Moreira? Pode ser a Maísa Ou pode ser o Roberto Justus Vamos ver qual é? Carol Vamos lá Se não for Eu tenho uma coisa só pra dizer Você está demitida Ai, ai, ai É ele mesmo Simpático Acertou! Legal Roberto Justus Sabe o que eu percebi? Porque ele tem Botox E o dele nem mexe O meu ainda Levanta aqui a sobrancelha Ainda tem um pouco de flexibilidade Roberto Justus Fica feliz Fica triste Revoltado Esse é o áudio do Botox? É o áudio do Botox? É o áudio do Botox Mais ou menos assim Ai, entendi Vamos lá para a nossa quarta feijoada de hoje Quarta feijoada De quem é este narizinho bonitinho Ah, é bonitinho Fala a verdade Fala a verdade 99210893 De quem é este nariz Eu quero que você descubra É óbvio que esse é muito difícil É muito difícil Carol Foi lá É Carol que escolhe Para você não saber quem é Adriane Galisteu Adriane Galisteu Adriane Galisteu Eu não vou mais brincar Adriane Galisteu Não vou mais Adriane Galisteu Eu já falei Adriane Galisteu Tem uma pessoa que foi falar do Zé do Cachão Não, Adriane Galisteu Aqui ó Olha aí É o povo Eu não vou mais brincar Luciano de Mendes Aí, você que não sabe ler Olha lá Marcelo Serrado Xuxa, Gretchen É homem? Não, é mulher Adriane Galisteu É Pelé Ah, legal Tá vendo? Tem vários Tem vários Tem Luciano Huck Não é, gente Cloara Não, aliás Errou Gente, Xuxa, Gretchen Não, não é, gente Não é Não é Gretchen Não é Tá difícil hoje Você tá lendo tudo mesmo? Tá difícil, né? Ninguém tá acertando Que é a Zé do Cachão É a Zé do Cachão Eu vou dar uma dica Que talvez vocês não saibam Vou dar uma dica pra ajudar Ela namorou o Ayrton Senna Ela nunca falou Diz, Carol Começa a dizer Eu sei Eu sei Eu sou fofoqueira Eu sou venenosa Ela nunca falou Que namorou o Ayrton Senna Nos últimos 30 minutos Ela namorou o Ayrton Senna Eu sei O nome dela é Mas pode preencher a tela Com a foto dessa apresentadora Maravilhosa Que é Ela mesma Adriane Galisteu Acertou! Não, não é o Pelé Gente, muita gente mandando aí Falando que era o Pelé Não era o Pelé Era mesmo a Adriane Galisteu Tem a quinta? Tem, tem quinta Vamos lá Quinta peijuca dos famosos Aí está difícil Agora eu quero ver Agora eu não tenho nem ideia Agora eu quero ver Agora eu aposto Ó, barbicha ausentos ali Agora eu aposto Se vocês não vão acertar Será que ela vai ter que dar dica? Até agora é 4 a 0 pra você, meu amigo Minha amiga Não é 3 a 1? Vai Põe aí o ativo aí na tela Você acha que é? 9, 9, 1, 2, 1 Caio Castro Não Tiago Laceda Não Barbosa Neto Tori Ramos Não Gustavo Lima Não Zé do Cachão Não Deixa eu ver aqui Rodrigo Santoro Errou! Caio Blá Não 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 Caique Brito Não 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 vão acertar Não vão acertar Não vão acertar Não vão acertar Nossa, tem muita Branca que eu tô fazendo ler agora Bruno Galhaço Não Bruno Verjão Zé Neto Não Michel Teló Matheus Carriere Leão Lopes Errou! Não Tami Não Iver Sangalo Não João Boa Não Não é Faustão Não, não é Errou! Silvio Santos Não Cleber Toledo Não Marcos Mion Não A primeira vez que vocês não vão acertar Sorocaba Não Tiririca Pablo Vittar Joro Nogueira Não Latino Não 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 é Thiago Lacerda Alok Não é Alok Parece mesmo Aquele ator português Eu não sei quem Ora, pois, não é Neymar Não Gustavo Lima Zé Neto Não, não, não Luciano Hulk Não Luciano Hulk Não 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 Verde Não Juliano Nem você sabe Eu não sei quem sabe Ele não sabe William Bonner Não, é, porque gosta de barba Mas não é Lula Não Não, não é o Lula Bolsonaro Garrincha Não Garrincha Pedro de Lara Pedro de Lara O Macedão Não Quem mais aqui, deixa eu ver Padre Marcelo Não O Marlon O Marlon da dupla com o Michael Ah, parece, mas não é Quem mais, gente do céu Peguei vocês, peguei vocês, peguei John Lennon John Lennon Não Não Gente, vocês me divertiram com essa história Gente, quem será que é? Quer saber? Vamos revelar, vamos revelar Sua mãe Não 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 Chapolin Não é Não, também O Jackson Não Heel Jackson Heel Castelli Não 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 é Heel Castelli Ih, vocês não aceitaram Não Vocês não aceitaram Vamos e vamos Não, vamos revelar Chega Tá ótimo Eu ficaria aqui até amanhã Mas não dá Não dá Vamos lá Vamos revelar Quem é o famoso? Põe na tela É Duda Nagli Eu nem sei quem é Duda Nagli Você não sabe quem é Duda Nagli? Quem é esse cara? Não saiu em vídeo É meu amigo Esse cara é famoso Quem é esse cara? É meu vizinho Meu vizinho Quem é Duda Nagli, Carol? Duda Nagli é o marido da Sabrina Sato Ah, ele é famoso porque ele é marido da Sabrina Filho da Leda Nagli Ele é ator Ele é ator da rigor O que ele fez da vida pra ser famoso? Ele fez a Zoe Ele é filho da Leda Nagli e é casado Ele fez a Zoe, a filha dele Não tô lembrado não Claro que vale, gente Claro que vale Ele é famoso, Duda Nagli Todo mundo conhece o Duda Nagli, gente Para com isso Você conhece o Duda Nagli? É verdade, gente Claro Ninguém conhece o Duda Nagli Juliano, se você não conhece Daí a gente não tem o que fazer Mas aqui a gente conhece Não sei o que é Quem é esse aí? Ah, gente, para Para Que ele é famoso Depois dessa eu vou embora Ó, o Juliano vai dar uma Quer conversa? Tchau, gente Até amanhã, dessa meia-dia A gente vai pro intervalo rapidinho Depois do intervalo A gente vai entrevistar uma psicóloga Gente, sobre ansiedade, depressão A gente vai falar sobre assuntos bem legais e interessantes Principalmente Principalmente nessa época de pandemia Juliano já foi almoçar, tá? A gente volta já já, hein? Sai daí não Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto